A Avenida Magalhães Barata ficou interditada no final da tarde de ontem em Belém. Dois agentes penitenciários foram mantidos reféns por detentos na seccional de São Brás. O batalhão de choque da Polícia Militar e a Força Nacional estiveram presentes no local. É um dia de visita na unidade e após o término da visita, há o recolhimento desses apenados em suas celas e, ao mesmo tempo, há a distribuição de alimentação. Nesse momento que estão se trancando os presos foi quando eles seguraram os dois agentes e tiveram como refém e chegaram até a cela onde estava esse preso. As imagens feitas com exclusividade pelo nosso repórter cinematográfico mostram o momento em que um dos agentes do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar tentava negociar com um dos presos para dar fim ao mutim. Após duas horas de negociações, chega ao fim a rebelião. Um preso acabou sendo morto por conta de uma briga entre grupos rivais. Dois agentes penitenciários que foram mantidos reféns foram liberados e passam bem. Ninguém foi ferido. Cleonilson Santana Gama, de 39 anos, teve o corpo removido pelo IML. Segundo informações da polícia, o detento havia chegado há pouco tempo no centro de triagem da SUSIP. Ele era foragido do sistema prisional, tinha sido recapturado, ele tinha passado pelo CRC. Familiares dos detentos protestaram em frente à seccional, cobrando uma posição das autoridades a respeito do caso. Minha dificuldade é que eles não querem dar informação para nós que somos família. A gente quer atenção deles, cadê a assistência social? Cadê eles aí que não dão informação para a gente? Um procedimento disciplinar penitenciário será aberto, além de um inquérito policial para descobrir quem são os envolvidos no homicídio. Um procedimento disciplinar penitenciário será aberto,